Ultimamente tem havido um grande aumento de autores no mundo de videojogos. E tendo em conta isto, nós em Bia decidimos formular uma lista para vocês com 5 autores que marcaram o imenso mundo de videojogos. Antes de começarmos aqui com o conteúdo principal deste vídeo, queria-te apelar a seguir-se aqui as nossas redes sociais, neste momento já dispomos 3, Twitter, Facebook e Instagram e não vai costumamos falar de novidades sobre o canal, anunciar novos projetos, entre muitas outras coisas, por isso sigam lá e fiquem atentos. Steve Hogg é sem dúvida um dos atores que tem marcado imenso a indústria de jogos nos últimos anos. Ele interpretou nada mais nadamente que Trevor no mundo de GTA V e vamos lá concordar que a Rockstar não poupou as forças a fazer este personagem. Para quem gosta de videojogos já há de ter tido algum contacto com The Last of Us. E uma das personagens mais importantes deste jogo é sem dúvida a Ellie, que foi interpretada por Ashley Johnson. Deixando aqui também uma nota, ele participou em outros jogos como Inferments, The First Light e até mesmo um jogo dos Vingadores baseado no mundo da Ellie. Já que estamos numa onda de Last of Us, eu não podia deixar de falar do protagonista masculino, neste caso de Joel, que foi interpretado por Troy Baker. Para além deste jogo, ele acabou por ter participado noutros videojogos, como Persona 4, Uncharted 4 e até mesmo o famoso Bioshock. E o quarto autor desta lista é Nolan North, que pelo nome duvido que lá cheguei, mas este homem interpretou nada mais nada menos que Nathan Drake, um famoso personagem do mundo da Charter de 4. Eu pessoalmente sou um enorme fã de jogos de escolha. Jogos como EveryWayne e jogos produzidos pela Telltale Games, entre muitos outros. Por isso, decidi dar destaque a uma personagem que marcou imenso. Neste caso, estou a falar de Jesse Holmes, que foi representado por Ellen Page. E chegámos agora ao final do vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram muito, esqueçam de deixar o like no vídeo, comentem aí o que acharam e vemos-nos numa próxima. Tchau!